Olá, torcida corintiana! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Notícias Urgente. Hoje trazemos todas as informações sobre o confronto decisivo entre Corinthians e Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão. Agradecemos imensamente a todos os nossos inscritos e seguidores por fazerem parte dessa comunidade apaixonada pelo Timão. Aproveitando seu bom desempenho recente, o Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo dia 24 de novembro, na 35ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 16h, horário de Brasília na Neoquímica Arena. Como chega o time do Corinthians nesse momento? A equipe comandada por Ramon Dias vive um excelente momento no torneio. O Corinthians conquistou cinco vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde 2017. A mais recente delas foi contra o Cruzeiro, com um placar de 2 a 1. Com a vitória, o Corinthians se distanciou da área de rebaixamento e passou a brigar por uma vaga na Pré-Libertadores. Atualmente a equipe ocupa a nona posição na tabela da Série A, com 44 pontos, 7 pontos acima da área de rebaixamento e 3 pontos atrás do Cruzeiro, que está em sétimo lugar. Como você acha que o Vasco pode se recuperar dessa derrota? Por outro lado, o Vasco sofreu uma derrota amarga para o Internacional, perdendo por 1 a 0 na última quinta-feira. Após o jogo, a equipe deixou o campo sob vaias e ouviu gritos de times sem vergonha vindos da torcida em São Januário. O clima não é dos melhores, mas o Cruze Maltino está numa posição confortável na tabela. O time é o décimo colocado da tabela, apenas um ponto atrás do Corinthians. Trata-se, portanto, de um confronto direto pela Pré-Libertadores. Prováveis escalações de Corinthians e Vasco da Gama. As notícias do Corinthians não são exatamente boas para a rodada. Isso porque Yuri Alberto e Félix Torres não entram em campo. O atacante foi substituído na partida contra o Cruzeiro devido a uma lesão na coxa. O zagueiro também voltou lesionado após atuar pela seleção do Equador. Além disso, Memphis Depa está fora do jogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida. Por outro lado, as boas notícias são os retornos de José Martinez e Romero, que voltam após a data FIFA. O Vasco, por sua vez, lida com a insatisfação de sua torcida, que foi criticada especialmente por Rafael Paiva. A equipe não poderá contar com Matheus Carvalho, que está suspenso, além de David Estrela e Addison, que permanece no departamento médico do clube. Provável escalação do esporte clube Corinthians Paulista. Goleiro. Hugo Souza. Defensores. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu. Meio campo. José Martínez, Alex Santana, Breno Bidon, André Carrilo e Rodrigo Garro. Atacantes. Tales Magno e Romero. Técnico. Ramon Dias. Provável escalação do Vasco da Gama. Goleiro. Léo Jardim. Linha defensiva. Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Meio campo. Hugo Moura, Galdames e Payet. Atacantes. Emerson Rodrigues, Vegeti e Maxime Domingues. Técnico. Rafael Paiva. E aí, torcida, estão ansiosos para o jogo? Nós do Notícias Urgente estaremos aqui, na torcida pelo Corinthians. Não se esqueçam de deixar o seu comentário. E se você ainda não faz parte dessa família corinthianos apaixonada, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Avante Timão! E até a próxima! Joga aí por nós!